Você me pede nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Segura os castigos O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha e se casou Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Viva essa noite como uma lembrança O que acabou Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Beleza